Essa animação começa em um apartamento minúsculo, onde a personagem se deita em um colchão atirado no chão. Ao redor é possível ver uma pilha de roupas jogadas por ali, parede se descascando em vários lugares diferentes, um vaso de plantas no canto e uma pequena janela solitária pela qual é possível observar o lado de fora de toda aquela bagunça aonde ela se encontra. A personagem encara o celular nas mãos com uma expressão constante, uma expressão fechada e um tanto quanto difícil de se interpretar. Não é possível ter certeza do que ela tá sentindo, mas de alguma forma ainda parecia cansada. No celular, uma quantidade praticamente infinita de conteúdo rápido segue indo embora e chegando com apenas um breve toque de dedo na tela. Outra pessoa cozinhando, outro vídeo engraçadinho de um cachorro. Outra notícia de uma tragédia. Diversos vídeos que, apesar de serem extremamente diferentes uns dos outros em quase todos os aspectos, ainda possuem algo em comum. Continuam mantendo os olhos dela fixos na tela e mergulhada nesse ciclo um tanto quanto hipnotizante, por assim dizer. Porém, em um determinado momento, a personagem acaba tendo algum tipo de crise repentina. E com um impulso rápido, que não a permite nem pensar muito, decide simplesmente desligar o celular e largar ele ali no colchão, nem que fosse por um instante. No entanto, essa pausa não dura muito e se resume só a uma olhada rápida e inexpressiva pela janela, antes que ela decida voltar uma outra vez pra aquele loop. E é aí que uma nova crise acontece. O problema é que dessa vez não é nada parecida com a primeira. Não é algo leve e que dura só um segundo como antes. Agora é forte. Vem acompanhada de suor, visão turva, medo, ansiedade. E a faz, imediatamente, jogar o celular pra bem longe assim que ele é ligado. Depois disso, eu acho que se torna um pouco mais fácil de interpretar a expressão da personagem no começo, enquanto encarava aquela telinha nas mãos. O sentimento não era de tristeza, felicidade, angústia ou qualquer outra coisa. Pra dizer a verdade, ela não tava sentindo absolutamente nada. Conforme horas e mais horas iam se perdendo em um piscar de olhos, passando como se fossem um borrão, junto a centenas de vídeos diferentes, junto a tanta informação, notícias, futilidades que preenchiam a mente dela o tempo todo. A única coisa presente era essa sensação de dormência que isso proporcionava. Que a impedia de sentir, que a impedia de pensar a respeito e desconectava do mundo real. Só que, de certa forma, a personagem não achava isso certo. Ela não gostava disso. Não gostava nem um pouco de se perder em meio a isso. As crises eram, basicamente, a representação dessa culpa que ela sentia lá no fundo. De uma vontade interior de acordar e não perder mais tempo que já era difícil de conter. De se libertar, não precisar mais recorrer a essa dormência como um remédio pro mundo. Por conta disso, a personagem resolve não ligar o celular de novo, pelo menos naquela noite. Na manhã seguinte, ela olha pela janela uma segunda vez, depois de uma péssima noite de sono. E, novamente, de uma forma inexpressiva e cansada, como na primeira. E o motivo disso machuca bastante. A verdade é que, apesar do sol ter chegado, nada tinha mudado. Nem lá fora, nem dentro dela. E, através da cena seguinte, é possível de ver a perspectiva que a personagem tinha do que tava fora da bagunça dela. A visão mostrada é a de um mar de prédios cercando dela. Porém, todos, sem exceção, afastados em um certo nível. Algo que, de forma sutil e melancólica, representa o enorme sentimento de solidão e distanciamento. Presente em um mundo que, ironicamente, nunca foi tão conectado em nenhum outro momento da história. Um mundo que nunca foi tão pequeno e simples de se entender em nenhum outro momento da história. Ele cabe na palma da nossa mão. A gente pode ver qualquer lugar em instantes, por mais longe que seja. A gente pode escutar o que qualquer pessoa por aí tem a dizer. Pode opinar ou discutir sobre qualquer ideia. Ver rostos felizes em redes sociais. E se reunir em um chat, que nem quando éramos crianças sentadas em uma calçada. Tudo isso parece ótimo. E, em grande parte, é indiscutivelmente importante. Caso contrário, tu não estaria nem ouvindo isso. Mas, se tudo isso parece nos unir tanto, por que as pessoas se sentem cada vez mais sozinhas e distantes? Cada vez mais quebradas emocionalmente. Cansadas, perdidas, invisíveis, desanimadas. Buscando uma cura pra tudo isso que, simplesmente, não existe nessa falsa sensação de satisfação rápida. Em algum momento, nossos amigos foram substituídos. Nossos hobbies foram substituídos. E nosso tempo e sonhos se perderam. A próxima cena consegue ser ainda mais significativa do que a última. Porque nela é possível de observar que, fora da perspectiva limitada e solitária que a personagem enxergava através da janela, ainda existia algo que ia muito, mas muito além. A forma bela, imaculada, imponente como a natureza é desenhada, cercando completamente a cidade, representa como, por mais que estejamos nos sentindo presos por uma mente pequena, por um celular pequeno, em uma casa pequena, existe sim um mundo imenso lá fora. Existe uma outra perspectiva que vale a pena. Existem relações reais, existem conexões reais. E a forma incrível como a natureza é feita, nos mostra pra que nós também fomos feitos pra sermos livres. Como nós fomos feitos pra não nos sentirmos sozinhos. De como fomos feitos pra encarar o mundo lá fora e ir atrás dos nossos sonhos. Pra aprender, criar, viver, amar as pessoas e encontrar o que nos faz genuinamente felizes. Só que a verdade é que, no fim das contas, tudo é infinitamente mais complexo do que isso. E mesmo que nós tenhamos consciência do problema, mesmo que todo o tempo perdido seja impossível de se recuperar, no fim, só acabamos deixando pra lá. E é exatamente por isso que, depois de observar como as coisas estavam lá fora por alguns segundos, a animação termina com o som da personagem apertando o botão de ligar do celular uma outra vez.